O assassinato do Marcial Batista aconteceu em outubro de 2017 e uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil para cumprir 11 mandados de busca e apreensão e também de prisão com 11 guardas da Guarda Civil Metropolitana da Romu de Aparecida de Goiânia. Ao nosso lado está a delegada Paula Meotti, assessora de imprensa da Polícia Civil, para a gente falar mais sobre esse acontecimento. Doutora, bom dia para você. A gente vê um caso de 2017, uma situação que jovens estavam tomando banho no rio. Essas duas viaturas chegam, começam a fazer o famoso baculejo para descobrir quem é que tinha passagem pela polícia. O Marcial já tinha. E aí, então, tudo começa a partir deste momento, né? Bom dia, né, Jaqueline? Tudo indica, conforme foram levantados elementos de informações obtidos durante as investigações, que foram robustos elementos obtidos tanto no momento, né, que foi realizado a essa abordagem do Maciel, a abordagem da vítima, como posteriormente no local em que o corpo dele foi encontrado. Esses elementos que foram coligidos ao inquérito policial, eles deram conta que, de fato, ele teria sido torturado, depois exigiram dele uma quantia razoável de dinheiro, né, valor de cerca de 10 mil reais, para que ele fosse liberado no local. Ele teria prometido um valor inferior e, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado na Serra das Areias, no município de Aparecida de Goiânia. Então, ele estava no rio com os amigos, ele foi abordado e, por ele ter essa passagem, então, ele já desaparece em seguida? É, ele foi abordado. Um dia anterior, ele estava com outras pessoas no local, né, que outras pessoas que testemunharam essa primeira abordagem. Ele já tinha uma passagem, mas não é uma condenação pelo crime de tráfico de drogas e, após disso, que começa realmente, né, todo o intenso sofrimento físico, que ele foi submetido para que ele informasse locais em que estariam drogas, dinheiro, armas. E, em seguida, houve todo esse desfecho, que é essa exigência desse valor para que ele fosse liberado, né, todas essas condutas realmente com base em vários elementos que foram colhidos no inquérito policial. várias medidas, várias diligências foram adotadas, algumas medidas cautelares tiveram que ser judicializadas, né, ao longo dos meses, para que, na data de hoje, essa operação, a operação Caronte, fosse deflagrada após o deferimento pelo Poder Judiciário de 11 mandados, tanto de busca e apreensão como de prisão. Os 11 já foram cumpridos? Foram cumpridos, até o momento, 8 mandados de prisão e os 3 restantes estão em fase de cumprimento. É um crime de 2017, às vezes as pessoas pensam assim, ah, foi esquecido pela polícia, mas a investigação estava acontecendo, né, como é que foi esse processo? Como é que vocês chegaram a esses suspeitos? Sim, é importante a gente ressaltar isso para a população, porque muitas vezes a sociedade em geral tem dificuldade de entender, né, como em algumas investigações, em razão da complexidade do objeto, demoram meses, são necessárias algumas cautelares e essas cautelares para serem analisadas também demandam muito tempo. Então, infelizmente, em algumas situações, realmente acaba que a resposta da Polícia Civil demora um período de tempo longo, mas não significa que o caso foi esquecido e que não está sendo investigado. Eu não posso repassar detalhes, assim, mínimos detalhes a respeito dos elementos de informações obtidos, mas que foram obtidos tanto no local como alguns objetos que ligaram realmente os autores à vítima ao local de encontro e também outros elementos que foram apreendidos e obtidos no dia da abordagem. Então, foram obtidos tantos elementos que indicativos de autoria, né, indicativos de que eles seriam os autores e os suspeitos pela prática dessas condutas, tanto no momento da abordagem como posteriormente quando o encontro do cadáver. Um caso intrigante, que muitas perguntas estão sendo feitas, inclusive o Luares quer perguntar também, porque, Luares, que situação, né, os meninos tomando banho no rio, independente do passar do rapaz, o fim foi trágico, né? Bom, Jaqueline, qual foi a grande dificuldade dessa investigação, né? Foi preciso ali quebra de sigilo telefônico, que tipo de provas a polícia conseguiu em relação a esses guardas civis de Aparecida? Quais foram as provas que a polícia civil descobriu, encontrou em relação a esses suspeitos? Teve quebra de sigilo telefônico? Como é que foi a investigação? Nós não podemos repassar detalhes das diligências, porque se nós repassarmos, além de prejudicar a própria investigação, que ainda está em curso, né, que a polícia civil ainda tem algumas diligências que serão realizadas nos próximos dias, como prejudicaria as investigações futuras e até mesmo a conduta, muitas vezes, de alguns suspeitos, alguns indiciados nossos, que isso traria um alerta, né, a alguns executores de como a polícia vem investigando. Então, nesse caso, por ser um caso bastante complexo, o repasse dessas técnicas de investigação prejudicaria investigações futuras. Então, eu vou ficar, infelizmente, defendendo essa resposta. A senhora já ouviu algum deles? Alguém confessou que realmente fez? Qual que é a justificativa? O que eles estão falando em relação a isso? Eles estão sendo ouvidos nesse momento, porque são muitos, né, muitos alvos. Alguns estão sendo ouvidos, interrogados ainda, na condição de presos em flagrantes, porque também foi lavrado nessa manhã, três autos, na verdade, estão sendo lavrados, ainda não foram concluídos, três autos de prisão em flagrante, porque em três dos presos, né, em que foi cumprido o mandado de prisão, também foi encontrado objetos ilícitos, e um deles é uma quantia grande, considerável, né, de droga, então ele foi autuado por tráfico, e outros dois, um deles por raspagem, né, por ter adulterado o sinal de identificação de uma arma de fogo, e o outro por possuir uma arma sem o devido registro. Que isso! E eles estavam trabalhando, estavam na ativa, estavam na administrativa, estavam suspensos, como é que estava a situação deles? Eles estavam trabalhando, alguns deles estavam saindo de serviço ainda na data de hoje. Olá, Ares. Jaqueline, durante essa investigação, foi possível descobrir o envolvimento deles com outros crimes, com outras mortes em Aparecida de Goiânia, ou a investigação está restrita ao caso da Serra das Areias? Durante esse período de investigação, deu para ligar esses suspeitos a outros crimes, ou a investigação foi restrita ao caso do Maciel? Foi possível, né, é claro que a operação de hoje, ela é bem restrita ao homicídio do Maciel, mas foi possível levantar, inclusive, a ocorrência, a passagem, né, quando faz uma simples pesquisa até mesmo nos sistemas policiais, que vários desses alvos, eles também já tinham passagem por estupro, por furto qualificado, por tortura, então eram pessoas que tinham ligação com suspeitos, né, suspeitos da prática de outros crimes. É uma situação complicada, né, e a Guarda Civil de Aparecida de Goiânia está com a palavra, né, é uma situação muito delicada, né, Loares? É, porque na verdade é isso que a delegada está dizendo, né, Jaqueline, além desse caso do Maciel que aconteceu na Serra das Areias, uma abordagem, extorsão e tudo mais, a polícia investiga outros casos, inclusive utilização de arma raspada, e isso coloca a Guarda Civil de Aparecida de Goiânia numa situação complicada. Quando tem um elemento, quando tem um integrante de uma corporação envolvido, você fala, não, é um caso muito isolado, quando tem 11 integrantes de uma corporação, como é o caso da Guarda Civil, acaba exigindo uma resposta do prefeito de Aparecida, da coordenação da Guarda, lembrando que é a Romu de Aparecida, não é a Romu de Goiânia, são completamente diferentes, né, a Guarda Civil de Goiânia com a de Aparecida.